Ainda na região, a polícia militar apreendeu uma pistola e uma motocicleta, ambas produto de furto. O caso aconteceu na cidade de Iapu. A PM estava em patrulhamento próximo a um posto de combustíveis, onde os militares perceberam uma dupla em uma motocicleta. Os dois entraram no pátio do estabelecimento. Quando eles viram os policiais, fugiram. O piloto da moto perdeu o controle da direção e, apesar da queda, ele e o garupa conseguiram pular uma cerca, entrando numa área de mata. Um deles deixou cair uma pistola calibre .40, municiada com sete munições e um carregador. Documentos pessoais foram apreendidos, o que possibilitou a identificação de um dos foragidos. O comparsa não pôde ser identificado até o momento. A polícia militar apreendeu dinheiro e objetos. A motocicleta recuperada foi furtada no último dia 11 na região metropolitana de Belo Horizonte, enquanto a pistola furtada em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço.